Vamos lá galera, questão número 6. Resumindo o enunciado, a questão diz que os meninos representam 3 quartos da quantidade de meninos. Observe que não foi dada a quantidade de meninos, então a gente pode considerar qualquer valor, o que a gente quiser. Eu, por exemplo, vou considerar que existiam inicialmente 20 meninos. Como o número de meninos é 3 quartos do número de meninas, então nós temos 15 meninos. Por que, Júlio? Simples, basta a gente calcular 3 quartos de 20, que é pegar essa fração e multiplicar por 20. 3 vezes 20, 60, está aqui, e observe que o denominador é 4, 60 por 4 dá 15, então nós temos 15 meninos. A questão quer saber o seguinte, a quantidade de meninas em relação ao total de alunos é representada por qual fração? É bem simples, nós temos 20 meninas e no total 35 alunos, que é 20 mais 15. Então a fração vai ser 20 sobre 35, que ao simplificar, dividindo numerador e denominador por 5, a gente vai encontrar 4 sétimos, portanto o gabarito é letra A. Beleza? Vamos lá. Questão número 2. A gente tem uma malha quadriculada, e dentro dessa malha nós temos quadradinhos de 1 centímetro. Tudo bem? A questão quer saber a razão entre a área da figura 2 e a área da figura 1. Para a gente calcular a área de uma figura dentro de uma malha, cujos quadrados medem 1 centímetro, é só a gente contar o total de quadradinhos. Observe que a figura 1 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Então a área da figura 1 é de 7 unidades de área. A figura 2, se a gente contar todos esses quadradinhos que estão coloridos, a gente vai ter um total de 28 quadradinhos. Portanto, a área da figura 2 são 28 unidades de área. Como a questão quer razão entre a área da figura 2 e a área da figura 1, basta a gente dividir a área da figura 2 pela área da figura 1, uma vez que razão nada mais é do que uma divisão. Portanto, dividindo a área da figura 2 pela área da figura 1, a gente obtém como resposta 4. Portanto, gabarito, letra B. Questão 8. Resumindo o enunciado, a gente vai trabalhar com uma regra de três simples. É o seguinte. 5 professores fizeram 225 bandeirinhas. 8 professores vão fazer quantas? Então vai ficar assim. Repare que ao aumentar a quantidade de professores, esse aumento vai fazer com que a quantidade de bandeirinhas também aumente. Então, temos grandezas diretamente proporcionais. Então basta a gente multiplicar, cruzado. 5 vezes x e 8 vezes 225. 8 vezes 225 é 1.800. O valor de x vai ser 1.800 dividido por 5. Portanto, 360 bandeirinhas. Gabarito, letra D. Questão número 9. O resumo é bem simples. A gente precisa saber quanto tempo percorreu de 13 horas e 40 minutos até 17 horas e 25 minutos. Beleza? Esse é o primeiro aspecto. Então vamos lá. Para que a gente possa encontrar esse tempo decorrido, a gente vai subtrair 17 horas e 25 minutos por 13 horas e 40 minutos. Observe o seguinte. Cada hora tem 60 minutos. Então observe que esse tempo é menor que esse. Então a gente vai pedir uma hora emprestada. Tá bom? E quando a gente pede uma hora emprestada, a gente está pedindo 60 minutos. Então vai ficar assim. O que era 17 ficou 16, porque a gente tirou uma hora. E onde era 25 vai ficar 85. Por quê? Porque eu fiz 25 mais 60 minutos que a gente pegou emprestado. Tá bom? Agora é só subtrair. 5 menos 0 vai dar 5. 8 menos 4 vai dar 4. E 16 menos 13 vai dar 3. Então de 13 horas e 40 minutos até 17 horas e 25 minutos, foram percorridas 3 horas e 45 minutos. Beleza? 3 horas e 45 minutos equivalem a 225 minutos. Por quê, Júlio? Simples. Cada hora tem 60 minutos. 3 vezes 60, 180. Peguei esses 45 minutos e somei aos 180 minutos que representavam as 3 horas. Então a gente teve um período de 225 minutos. Voltando ao denunciado, uma criança realizou 9 tarefas nesse período. Em cada uma delas gastou o mesmo tempo. Então para a gente encontrar o tempo que essa criança gastou em cada tarefa, é só dividir 225 por 9, que vai dar 25 minutos. Portanto, gabarito, letra B. Décima questão. Vou resumir o enunciado para que a gente possa ganhar tempo. Observe que no final aparece a seguinte expressão. Um número máximo de maneiras diferentes. Sempre que essa expressão ou expressões sinônimas aparecerem, basta recorrer ao princípio multiplicativo. É bem simples. É só multiplicar as possibilidades. Beleza? Vamos lá. Vamos conferir. Olha só. Maria mora muito longe do trabalho e ela precisa tomar 3 ônibus. Observe que ela tem 3 linhas que a levam ao bairro A. Então está aqui. 3 linhas. Beleza? E chega do bairro A, obviamente, até o bairro B. Em seguida, há 5 opções de linhas que vão do bairro B até o bairro C. E, por fim, existem 2 opções de linhas que vão levá-las do bairro C até o bairro D, onde ela trabalha. Então reparem que eu tenho 3 possibilidades, 5 possibilidades e 2 possibilidades. Aplicando o princípio multiplicativo, há um total de 30 possibilidades. Portanto, gabarito, letra C. Aplicando o princípio multiplicativo, há um total de 30 possibilidades.